Fala galera do Moceres, hoje vamos começar um quadro novo aqui no canal, vamos falar da carreira de grandes estrelas das séries. Então vamos que vamos que a primeira é a Elizabeth Moss, e olha que tem muita doideira na vida dela. E se estiver chegando agora, se inscreve no canal e aperta no sininho para receber as notificações, já deixa logo seu curtir e vamos que vamos para o vídeo. Elizabeth Singleton Moss, nascida em Los Angeles, Califórnia, dia 24 de julho de 1982, de uma família de artistas, olha só, os pais são músicos. E a coisa mais interessante do círculo familiar que eu consegui encontrar pesquisando foi justamente que ela foi criada na Cientologia. Sabe o que é Cientologia? É aquela religião que até o Tom Cruise faz parte. Macaco, o que tem a ver isso com a vida dela? Então, é porque é uma religião um pouco diferente, ela tem uns preceitos espirituais junto com tecnológicos, e você vai vendo com vários assuntos da vida dela, isso foi passando para as séries que ela também faz. Não a religião em si, mas as pessoas tentando ligar ela e fazendo perguntas sobre isso. É muito doido. Você provavelmente deve conhecer essa carinha linda de séries como The Handman's Tale, Madman e alguns filmes, mas saiba que ela tem 29 anos de carreira, 38 anos de vinda, 29 anos de carreira, faz as contas aí, trabalhou desde a infância. Fazendo os comerciais, fazendo algumas pequenas aparições, e você vai vendo que tem muita ligação com a televisão, a carreira dela. Por mais que também tenham filmes excelentes. Inclusive, 2020 saiu um filme que eu fiquei chocadíssimo, foi o último filme que eu vi no cinema, antes de tudo que está acontecendo, que foi a regravação do Homem Invisível. Gente! Se vocês não ouviram, vai ver esse filme excelente, inclusive a Blue House, que é a produtora, já falou, nossa, essa atriz sabe fazer filme mesmo, chamou a atenção, já chamaram ela para fazer um outro projeto junto, e ela não para, está cheio de projeto. Atriz, produtora, faz tudo. E já que falamos do Homem Invisível, a gente tem que falar também de Nós, filmaço que ela participou, produzido aí, dirigido pelo Jordan Peele. Então, tem ali um peso, e é muito interessante ver isso, porque a característica da atriz está junto com os tipos de trabalho que ela faz, e também os assuntos dos trabalhos, que tem ligação. Se a gente pega a Peggy, de Mad Men, e a June, de Handman's Tale, estão num universo machista, lutando cada um a sua maneira, e mostrando a força das personagens. Então, ela consegue fazer isso, é uma atriz que consegue dar força, com um olhar, com penetrada. Às vezes, um pequeno sorriso de deboche, logo já voltando para um sofrer, e isso é muito, muito doido. Essas possibilidades que ela consegue fazer, de alegria, a certo momento a gente está sorrindo junto com ela, e daqui a pouco a gente fica com medo, assustado. Isso tem que ser apontado realmente. Ela já fez mais de 54 filmes, mais de 14 séries, e não vai parar, porque tem outras vindas aí, né? 2021, Handman's Tale, que série maravilhosa. Então, separamos alguma das melhores séries que ela fez durante a carreira, para ficar de dica para você aqui. Já deixa então o seu curtir, e comenta aqui embaixo se você conhece alguma das séries que a gente vai falar. Estão prontos? Então, ó, comenta aqui embaixo também. A primeira série que ela participou foi em 1990, Lucky Chances. Ela tinha 8, 8, 9 anos. Inclusive, no elenco tem a Sandra Bullock. Olha que legal. Aí ela desandou de fazer dublagem, gente, mas fez muito. Fez Frickazoid, já fez a série animada do Batman, já fez Animaniacs. Ah, mas ela teve um espacinho ali para fazer Simpson. Sim, ela fez Simpson. Depois ela fez uma participação na série Pickett Francis. Não, não é Picky Blinders, é Pickett Francis. Desculpa aí. Que começou a dar uma visibilidade legal para ela. Uma outra série que deu muita abertura para a carreira dela foi The West Wing. Um drama político com o presidente dos Estados Unidos. Aquelas coisas assim que, né? As séries gostam de fazer. E aí ela fez 25 episódios, bastante coisa. Na série, quem protagonizava era o Martin Chin. E o produtor era o John Wilson, o mesmo produtor de ER. Então já deu uma crescida boa na carreira. Que já trabalhava muito, né? Agarrou as oportunidades e foi. E óbvio, também participou de Law & Order. Grey's Anatomy aí. Fãs de Grey's Anatomy. O pessoal já deve ter visto ela em algum episódio. Ficou de rabo de olho ali. Ih, já veio essa pessoa. Mas sempre fazendo pontas, pequenas coisinhas. Até que realmente o ponto de virada da carreira foi Mad Men com a Peggy. Que, gente, que personagem começou como secretária e foi, ó, voando. Mostrando pra aqueles machistas todos. Na verdade, aquela sociedade toda. Na verdade, a nossa sociedade toda é bem machista. E a personagem conseguiu chegar a lugares inimagináveis. Pra aquela época e pra essa época também já é uma coisa muito, muito difícil. Então, olha o símbolo que ela se tornou e como ela se modificou como atriz. Como ela cresceu, como ela conseguiu abrir um leque e mudar muito. A personagem muda bastante. O pessoal que sabe de Mad Men tem essa personagem como uma grande referência. Ela não parou e depois ela fez uma série. Top of the Lake. Se eu não me engano, a primeira série que ela foi protagonista. Que já levou na primeira temporada a Globo de Ouro. Muito elogiada a primeira temporada. Então, ó, uma grande pedida. Se você gosta dessa atriz, vai ver. Se a gente pegar a carreira dela como um todo, a gente vai ver um grande tamanho de dramas. A maioria dos trabalhos dela, na verdade. E aí, galera? Aí chegou realmente The Handman's Tale. Mudou tudo. Se você não viu essa série, gente, faz o favor pra você mesmo. Vai ver. Mas olha, se tem algumas questões de gatilho. Realmente é uma série muito forte. Mostra coisas muito delicadas. Situações de abuso sexual. Situações de violência, de escravidão. De várias coisas ultra erradas, ultra sensíveis. Mas que no momento que a gente está vivendo com tanta polarização. Com tanta gente usando o nome de deuses em vão. Pra conseguir ter poder. Vai dar uma olhada. De verdade. A gente tem que falar mais de Handman's Tale aqui. Inclusive, se vocês quiserem, vocês podem comentar aqui embaixo. E vai ajudar muito. Uma coisa, se vocês compartilharem esse vídeo. Logo, logo falamos mais de alguma dessas séries aqui. Gostaram de saber um pouquinho mais sobre a vida e sobre a carreira da Elizabeth Moss? Tem outras pessoas que vocês querem que a gente faça também essa pesquisa. Traga pra vocês as séries, os filmes, a vida, os assuntos, algumas similaridades. Então, comenta aqui embaixo o que vocês acharam desse vídeo. O que vocês querem pro próximo. Beijinhos. E até a próxima.